Música Nesta terça-feira, os parlamentares começaram a discutir o projeto de lei que define as diretrizes para a elaboração do orçamento de 2025. A proposta também serve de base para a revisão do plano plurianual de 2024 a 2027. Na mensagem encaminhada pelo governo, a receita bruta estimada para o ano que vem é de R$ 107,3 bilhões, enquanto as despesas devem ficar na ordem de R$ 121 bi, o que representa um déficit de mais de R$ 13 bilhões. De acordo com o Poder Executivo, o pagamento das despesas foi fortemente impactado pela cobrança do serviço da dívida do Estado com a União, dos R$ 13,8 bilhões de déficit, R$ 11,6 são diretamente ligados ao pagamento dessa dívida. Para os deputados Luiz Paulo e Marta Rocha, o governo do Estado precisa renegociar este serviço a fim de evitar o que chamaram de falência dos cofres públicos para os próximos anos. O projeto da LDO passou pelo primeiro dia de discussão prévia e retorna a pauta para o segundo dia de discussão nesta quarta-feira. Eu acho que essa é a questão fundamental e me parece que a luta tem que ser para que a dívida receba o corte devido pelas cobranças indevidas e quem lê a CO, isso está muito claro, a CO, a ação civil originária que o Estado entrou no Supremo, mas também ou reduzir esse juro para ele ser mínimo, tipo 0,5% ao ano, ou quizá aquilo que a nossa CPI da dívida sugeriu, ter só a correção monetária pelo IPCA. Com esses déficits, se eles se mantiverem, o Estado quebra nos próximos dois anos. É preciso que o governo do Estado deixe de agir por impulso, deixe de agir por espasmo e que atue de uma forma coordenada com planejamento estratégico, conjugando a LDO com o PED, que é o Plano de Estratégia de Desenvolvimento Econômico e Social, e que a gente possa enfrentar definitivamente as crises que se perpetuam e que a gente possa oferecer ações estruturantes que levem o bem-estar do povo fluminense. Pode ser ampliada a Lei de 2007, que cria o Programa de Acompanhamento e Tratamento de Crianças e Adolescentes com Hipertensão Precoce. A proposta do ex-deputado Atila Nunes aumenta o número de ações realizadas pela equipe multidisciplinar responsável pelo atendimento dos jovens, entre elas o desenvolvimento de uma linha de cuidados integrais para os hipertensos e a identificação das principais doenças que levam à hipertensão. O novo texto prevê também exames em recém-nascidos antes da alta hospitalar. O projeto foi aprovado em segunda discussão e segue para análise do governador. A lei que criou a Política Estadual de Proteção dos Direitos de Pessoas com o Transtorno do Espectro Autista pode ser alterada. A proposta, apresentada pela deputada Marina do MST e pelo deputado Júlio Rocha, acrescenta ao texto em vigor a autorização para que pessoas com autismo possam ingressar em qualquer espaço, público ou privado, portando alimentos, utensílios e objetos de uso e consumo pessoal. A matéria, aprovada em segunda discussão, segue agora para a sanção ou veto do governador. O Rio Previdência, fundo único de Previdência Social do Estado do Rio, vai poder desenvolver estudos que viabilizem a concessão de operações de crédito consignado aos segurados. Proposta do deputado Luiz Paulo determina que esses estudos sejam divulgados em até 180 dias após a aprovação da lei. A medida leva em conta a Emenda Constitucional Federal que regulamenta o novo regime de Previdência Social brasileiro. O objetivo do parlamentar é garantir aos pensionistas e aposentados empréstimos a juros mais baixos do que os praticados no mercado. O texto depende da sanção do governador para virar lei. O Rio Previdência, ele se financia com o dinheiro do ROETPE e quando não dá, com o dinheiro do Tesouro. E muitas vezes esse dinheiro passa de um exercício para outro. E ele evidentemente aplica para remunerar o dinheiro. Em vez de aplicar para remunerar o dinheiro, ele pode se remunerar no empréstimo para o servidor público. Principalmente o inativo e pensionista de renda baixa. Com juros pequenos, bem pequenos. E não esses juros extorsivos do consignado de mercado. Funcionários públicos do Estado que são pais ou responsáveis legais de pessoas com deficiência podem ter garantido o direito de tirarem férias no mesmo período das férias escolares dos filhos. A matéria apresentada pelo deputado Rosenberg Reis foi aprovada em primeira discussão e vai precisar passar mais uma vez aqui pelo plenário. Pode ser construído no Rio um memorial para homenagear policiais mortos em serviço. A proposta da deputada Marta Rocha prevê que o monumento tenha a foto, nome completo, data de nascimento e de óbito e o motivo da morte dos policiais. Os nomes dos agentes também devem ser incluídos no livro dos heróis do Estado do Rio de Janeiro. O projeto foi aprovado e vai ser analisado pelo governador. A gente quer garantir o reconhecimento daqueles bravos servidores que no exercício de sua função, além de demonstrarem todos os dias competência e coragem, muitas das vezes eles são alvejados por atos de serviço e vêm a perder sua vida, ficarem mutilados, há uma aposentadoria, uma reforma precoce. Então, nesse caso específico, um memorial em homenagem àqueles que perderam suas vidas no bom combate. Já a proposta da deputada Erika Takimoto determina a divulgação da lei federal que garante, pelo SUS, cirurgias plásticas reparadoras de sequelas e lesões causadas por atos de violência contra a mulher. O serviço deve ser divulgado nas clínicas e hospitais conveniados ao SUS, nas unidades básicas de saúde, unidades de assistência psicossocial, delegacias e outros estabelecimentos de atendimento à mulher. O projeto segue para a sanção ou veto do governador. Quando a gente começa a lidar com as dores das mulheres, das mulheres que sofreram violência, a gente sabe que muitas foram deformadas, cortadas, e essas cicatrizes são cicatrizes de muito difícil convivência diária. Imagina você olhar diariamente no espelho ou para o seu corpo e ver uma cicatriz que traz uma péssima lembrança. Sem contar que mexe com a autoestima da mulher, dificulta a depender da deformação feita pelo criminoso, pelo, às vezes, parceiro, marido, namorado, companheiro que vive com a mulher. Essa deformação, às vezes, dificulta ela conseguir um novo emprego, sabe? Ela conseguir trabalhar, a autoestima dela está derrubada e tem o preconceito todo da sociedade também. E muitas dessas mulheres não sabem que elas têm direito a essa cirurgia plástica reparadora, já é lei. E aí E aí Tchau, tchau.